bom dia gente oi gente hoje eu vou fazer mais uma receita de uma costela no forno para que as vezes eu estava com vontade de comer para fazer eu vou fazer uma costela já tem receita das costelas no canal eu vou estar fazendo para a gente estar no almoço de hoje uma costela assada no forno costela de boi bom a nossa costela está aqui vou dar uns furinhos nela para o sal penetrar nela ai gente eu vou estar usando aqui o azeite azeite orégano e sal vou pegar um pouquinho de azeite 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 agora agora vou colocar no forno azeite 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 agora azeite 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 já cozinhou já cozinhou vou botar ela só para dar uma douradinha e vou tirar ela já está a ponta já dourou agora vou cortar ela aí gente, olha como ficou nas costelas muito suculenta douradinha agora vou cortar ela e mostrar para vocês agora gente, vamos cortar nas costelas agora é muito macia a costela é Música 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 Vamos lá. 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 Muito bom. Vamos lá. 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 Adiós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.